E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Pumpkin, a dame do maior grupo de Pokémon do Brasil, Mega Gen. E hoje eu não esquecei pra vocês mais um vídeo falando de como usar os Pokémons competitivamente agora em Crown Tundra. Eu já fiz três vídeos, esse aqui vai ser o quarto, falando sobre o Reddragol. Ontem eu fiz o vídeo sobre o Redelec, sugiro que vocês vão lá dar uma olhada, inclusive eu até postei uma live usando o Redelec depois. Ontem também, ontem à noite. Então sugiro que vocês vão lá dar uma olhada nesses dois vídeos. E aí então vamos falar sobre o outro Reddragol, o Pokémon Puro Dragão, que tem também a habilidade Dragon Small, que é o equivalente à habilidade... Eu esqueci o nome da habilidade do Redelec. Transistor do Redelec, que basicamente aumenta o dano aos golpes em 50%. Na verdade aumenta o stat ofensivo em 50% quando está usando golpes dragão. Então, é uma habilidade extremamente forte. Ele tem um ataque especial base médio pra bom, com base 100, mas combinado com essa habilidade, combinado com o golpe exclusivo dele, o golpe assinatura dele, ele acaba conseguindo dar muito dano. Só que a inversão de dois stats dele com relação ao Redelec faz com que faça toda a diferença. Se ele tivesse 200 de velocidade e 800 de HP, ele seria um Pokémon infinitamente melhor do que ele é. Até porque esse é um dos principais motivos que eu acho que o Redelec é um Pokémon melhor do que o Reddragol. É justamente porque ele consegue atacar antes. O Reddragol tem uma velocidade bem, bem mediana e isso vai prejudicar demais ele. Outro ponto é que, assim como todos os outros Pokémons que foram lançados novos em Crown Tundra, ele não tem Covered nenhuma. Mentira, do lado físico ele tem uma Covered até interessante, mas do lado especial ele não tem Covered nenhuma. Ele tem Ancient Power e ele tem Hyper Beam, é basicamente isso que ele tem de Covered especial. Não tem mais nada. Então isso complica bastante o modo de usar ele. Então como eu falei, a velocidade dele ser baixa, a Covered ser ruim, faz isso ser um problema pra ele. Porém ele tem um dano bem alto e tem um HP bem decente também. Então ele consegue ser um Pokémon Book se for necessário. Porém eu acho que o moveset dele não permite que ele seja um Pokémon Book. Se eu não me engano ele não aprende coisas como Curse, ou Cosmic Power, Calm Mind, acho que nada disso ele aprende. Então isso complica um pouco a situação pra ele. Ele acaba sendo um Pokémon ofensivo muito melhor do que um Pokémon defensivo. E curiosamente eu acho que se esses stats estivessem com o Red Lack, ele não sofreria tanto que nem o Red Dragon. Mas que o Red Lack gosta bastante de spamar golpes elétricos rapidamente, o fato do golpe exclusivo do Red Lack ser um golpe que prende o oponente, ele gosta de ter um Bulk maior. Só que ele não tem, ele tem um Bulk bem ruim, inclusive. Como eu falei, coisa que não acontece com o Red Dragon. O HP de 200 é bem alto, ele consegue se investir, se aproveitar disso, mas não tem. Nada defensivo que ele possa usar pra se aproveitar desse HP alto. Ele não tem Recover, por exemplo, ele não tem... Wish, não tem nada assim que dê uma durabilidade maior pra ele. Que dê uma utilidade ofensiva pra ele. Mas enfim. O primeiro set que eu quero falar pra vocês, como eu falei, é tentando abusar do golpe novo dele, Dragon Energy, que é basicamente um Waterspout do tipo dragão. Esse set Scarf, eu nem coloquei aqui VGC ou Smogon, como vocês podem ver, pelo fato de que ele pode ser usado em ambos. E seria exatamente o mesmo set. Então, se você quer usar em VGC e quer usar em Smogon, você pode usar set ou Scarf. Qual que é o ponto dele? Ele tem base 80 de velocidade, que não é bom, mas ele tá no limite de uma velocidade aceitável, digamos assim. Se ele tivesse um pouquinho menos velocidade, se não me engano base 78 ou 77, aí eu acho que ele não teria viabilidade nenhuma. Com base 80 ele tem. E por quê? Porque ele passa Dragapult. Então, se você tava jogando VGC, você tava jogando Smogon, você tem um Pokémon que consegue passar praticamente tudo no metagame. Vocês são de Ferromosa. Não sei o quão... Isso deve ser um Pokémon bom, Smogon, e VGC não sei o quão bom ela vai ser, talvez só por causa de coaching ela seja viável. Mas enfim, é um Pokémon que com Scarf ele consegue passar tudo e espumar Dragon Energy. E é basicamente isso que você quer fazer. Se eu trocasse esse set aqui por esse set aqui, ó, ele seria tão bom quanto. Porque você vai querer só clicar no Dragon Energy. Você não vai querer clicar outra coisa. Se você quiser clicar outra coisa, você provavelmente não está numa situação muito boa na partida. Mas enfim, como eu falei, o Dragon Energy é um Outerspout Dragon, embustado pelo Dragon Small, com o máximo de investimento aqui. E natureza neutra, ele vai dar um dano muito grande. Vai ser quase um Dracovitch. Quase. Ele vai bater um pouco... Quer dizer... Não, ele bate tão forte quanto o Dracovitch, se não me engano. Se você tiver com o máximo de HP. Então é um Pokémon bem, bem interessante. Lembrando que o Dracovitch, o Fischl's Range é um pouco mais forte. É base 170 contra base 150 do Dragon Energy. Porém, o Dracovitch tem um pouco menos de ataque do que o Red Dragon tem de ataque especial. Então eles batem mais ou menos parecido. A única coisa é que o golpe de água é muito mais espalmável do que o golpe de dragão. Pelo fato de que o dragão tem uma imunidade. Água não tem a exceção de habilidades específicas para isso. Então, esse site tem spamar o Dragon Energy. Se precisar, você dá um Hammer Army para acertar algum Pokémon Steel como um Itran da vida que não é acertado por Fire Fang. Fire Fang, você consegue acertar coisas como Cartana. Você consegue acertar coisas como Celestila. Mas o dano é muito pequeno. Sinceramente, Fire Fang é um dano baixo. Ele não tem um ataque lá, essas coisas. Não é boostado pela habilidade. Base Power é baixo. Então, assim, você não vai dar muito dano de qualquer jeito. o Hammer Army é a mesma coisa. Tem um Base Power um pouco mais alto. Mas mesmo assim, não é um golpe que seja lá essas coisas para conseguir. One Hit K.O.s nos Pokémon. Então, você realmente não vai querer tentar depender desses dois golpes aqui. E Dracomiter é caso você perca HP e o Dragon Energy seja fraco. Você tem um outro golpe de dragão que bate bem forte. Bom, Pokémons que podem auxiliar ele. Eu diria que Pokémons como o Hilloboon pode ser um pouco interessante por dois motivos. Primeiro, você pode tirar um Misty Terrain de campo, caso entre com uma Tapu Fini. E segundo, você pode ameaçar esses Pokémons. Você ameaça a maioria das fadas com o Hilloboon. Por mais que seja Pokémon de grama, as fadas, por exceção de Togekiss, não vão gostar disso. Você pode usar alguns Pokémons que lidem com fada. Você precisa se livrar de fada e Pokémon do Steel. Então, Pokémon como o Hilltron é um Pokémon que é um parceiro muito bom para ele. Pokémons do Steel no geral, os Takataka, Pokémons como o Kartana, Celestila. São Pokémons que vão ajudar bastante o Edge Dragon, Metagross. O Edge Dragon é um Pokémon que não precisa de Dynamex. Então, você pode usar um Pokémon que precisa de Dynamex do lado, como é o Metagross. O que é interessante. É apertar Dragon Energy, spamar e se rezar. É basicamente isso. Spama Dragon Energy, torta para o melhor e tenta se livrar dos parceiros. Invite-se. Acho que é um pouco mais viável esse 7 do 15, logo, pelo fato de você conseguir ter um Pokémon do lado para lidar com as fadas. Em singles, não. Você vai precisar, às vezes, fazer alguma double ou alguma coisa nesse sentido, para caso entre uma Fini, para caso entre qualquer outra fada. Mamaguirna, algo nesse sentido. Agora falando em um set especificamente de VGC. É um set que vai tentar se aproveitar da mecânica do Dynamex para dar muito dano. Vai ser um set físico. Ele tem uma cover de física muito melhor do que uma cover de especial dele. Então, você pode se aproveitar do Life Orb, dar um Dynamex, começar a espalhar um Dynamex Remind para diminuir o ataque do adversário e se aproveitar desse HP alto para ter uma durabilidade maior. O Fire Fang começa a ter um dano considerável graças ao Dynamex. Se não me engano, deve ser 120. Ou 110, mas de qualquer jeito já é um dano considerável. Com um boost de Life Orb, então você começa a conseguir quebrar esses pokémons. Você tem Hammer Arm, que vira Max Knuckle e aumenta seu ataque. E aí você consegue, dessa vez, dar dano com suas covers realmente. Então, acho que é um set bem interessante em VGC. Talvez seja melhor do que um set Mixed como outro. O golpe você pode escolher entre Dragon Claw ou Scale Shot. O Dragon Claw é um pouco mais consistente, mas Scale Shot tem o potencial de dar mais dano. Além de aumentar sua velocidade. Então, por exemplo, depois de um Scale Shot, você fica mais rápido que um Dragapult. Então, aí você pode dar o Dynamex e matar o Dragapult. Então, tem essas possibilidades. Aqui, como ele não tem uma velocidade muito absurda, é interessante que você use pokémons como tornadoes ou pokémons com P. Wind no geral. Ou até mesmo tirar essa velocidade aqui e botar investimentos nas defesas para ele ser mais bulky. E aí colocar algo como um Trickle Room, por exemplo, para ajudar também essa velocidade. E aí você não usaria um Scale Shot, você provavelmente usaria Dragon Claw mesmo. Enfim. Tem a possibilidade aqui, então, de ser também um pokémon de Trickle Room. Essa é uma vantagem, talvez, que ele tem em relação ao Red Lack, que tem que ser um pokémon rápido. Sempre. Não tem a possibilidade de ser um pokémon devagar. Você nem vai querer também, de qualquer jeito. Beleza. Então, isso sobre VGC com relação a Smogon. Aqui, Smogon tem a possibilidade de usar o Dragon Dance com mais facilidade. Acho que os seres de Dragon Dance também vão ser bem interessantes em Smogon. Podendo se aproveitar da velocidade dele, que é ok, mas que consegue passar tudo que não seja Scarf no metagame. Como quando você tiver mais um. E aí, você pode expar uma Outrage. E vai basicamente expar uma Outrage. Você tem a possibilidade, tanto aqui, esqueci de falar até aqui no VGC, mas também aqui no Smogon, em ambos. De trocar qualquer uma das Covers por Thunder Fang. Porque aí você consegue acertar Fini. Que também é um pokémon que vai igualar você bem decentemente. Então, assim. Ele sofre um pouquinho com a síndrome dos 4 movimentos. Você quer Thunder Fang, geralmente, também. Então, aí você escolhe o que você prefere. Você vai ter Hand Army pra acertar Hitran, por exemplo. Você tem Fire Fang pra acertar Cartana. Pra acertar Magirna. Você tem os golpes do dragão que são expalmáveis contra tudo que não é imune. E até mesmo algumas coisas que resistem. Enfim. Eu acho que ele é um pokémon que pode ser bem interessante, mas ele vai sofrer bastante com essa falta de Coverage. E... É, basicamente isso. Acho que... Minha arma é basicamente pra Hitran. Acho que esse é o principal pokémon pra acertar. E Thunder Fang pra acertar a Fini. Fire Fang, acho que esse é meio que obrigatório. Acho que ele acerta muita coisa pra você tirar esse golpe. Certo Skarmory também. Embora eu não sei se vai dar tanto dano, mas é certo. Pode ser interessante. Certo, Corvik Knight. Fire Fang, acho que é um golpe que você não pode tirar. E por último, o set de Choice Band que tenta tirar esse problema que ele tem de... Da síndrome dos 4 movimentos. E simplesmente faz ele dar dano. Clica em Choice Band Outrage. Tenta se livrar das fadas. Tenta clicar em Choice Band Outrage o máximo que você conseguir. E aí... Tenta ficar dando esse dano. Ou... Quer dizer, desculpa. Tenta se livrar dos fadas e aí começa a spamar o Rage. Acho que é o melhor jeito que você tem a fazer. Mas você pode tentar pegar alguma coisa de surpresa com Fire Fang e Thunder Fang. Talvez conseguir um T-T-K-U em alguma coisa. Talvez precise de um tipo de damage antes, mas pode ser interessante. E aí você, então... É, é isso. Tenta ter esse dano imediato. Você pode trocar até por um T-Scarf, mas eu acho que... Você quer realmente aproveitar desse dano pra ser um Wall Breaker. Não acho que vai ser um Scarf tão bom. Como eu falei, pelo fato de que ele precisa que a coverage dele dê dano pra ele ser um Pokémon efetivo. Mas acho que basicamente isso quanto ao Red Drago. Eu fico triste pela coverage especial dele. Então eu acho que ele vai acabar sendo um Pokémon meio decepcionante. Não vejo ele ficando em U, sinceramente. Eu vejo ele caindo nas Tears. Vejo ele caindo pra U, talvez até pra RU. Mas vamos ver como é que as Tears vão se desenvolver. Tá tudo muito no início, não dá pra ter noção sobre isso. Em vídeo em C eu não vejo ele sendo usado. Praticamente nunca. Eu acho que... Usa Dragapult, sinceramente. Se você quiser usar um Pokémon Dragão, usa Dragapult. Usa Salamence, usa até mesmo Dragonite. Acho que vai ser um Pokémon melhor. Não gosto do Red Drago. Mas vamos ver, ele pode me surpreender. Talvez o set de Scarf com Dragon Wannard possa ser mais forte do que eu tô conseguindo ver ele ser. Mas se depender só de sets físicos, eu não acho que ele vai ser nada demais com relação a outros dragões que já temos atualmente. É... Mas acho que é basicamente isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Se inscreve nos comentários que você achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo de como usar um Pokémon. Falou! Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito. E também não esquece de dar uma olhada aqui nesses dois vídeos que eu acho que você vai gostar bastante. Além disso, não esquece de curtir esse vídeo. E também escrever nos comentários o que você achou. É isso. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!